E mais de cinco estados tiveram ontem suas rodovias paralisadas por caminhoneiros um dia após o resultado das eleições do segundo turno. Sem uma liderança abertamente identificada, caminhoneiros bolsonaristas criaram aí grupos e trocas de mensagens para organizar protestos em rodovias federais do país contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Aqui em Três Lagoas também houve manifestação. Centenas de caminhoneiros e apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, aderiram ao movimento de paralisação e interdição da BR-262 em Três Lagoas, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. A interdição iniciou às 4h15 da tarde e, segundo Mariana Amaral, uma das apoiadoras, o movimento é pacífico e questiona a transparência das urnas eletrônicas no pleito de 2022. A nossa concentração, na verdade, começou hoje às 9h da manhã. Começamos a nos reunir aqui e fechamos a rodovia às 4h15 da tarde. Todas as pessoas de carros pequenos, ambulâncias, ônibus com passageiros, cargas vivas e perecíveis vão passar. Não se preocupem. Essa é uma manifestação na qual a gente está esperando verificação das urnas. Se realmente foi uma eleição limpa, se foi uma eleição certa, se está tudo ok, nós voltamos para casa. Mas, caso contrário, a gente vai permanecer aqui até o pronunciamento do presidente. Não passa ou passa? Não, carga de combustível não vai passar. Somente perecíveis, cargas vivas e a população. Não existe um líder desse movimento. Nós simplesmente viemos e fechamos. Mas a gente já sabe que vários pontos do Estado, são mais de 12 pontos, já estão fechados, assim como no Brasil inteiro. O seu Ari também era um dos manifestantes. E nós estamos nessa empreitada aqui, que é de todos nós, é um dever cívico de todos nós, os brasileiros. Certo? Todo mundo daqui de Trelagosso devia vir para cá dar um apoio ao nosso movimento. A esquerda, a esquerda, nossa, 32%. Como é que ela apareceu com um montante de 50% do eleitorado brasileiro? 50,9%, né? Então, o que o grupo questiona é a veracidade dessa... Das urnas que nós não estamos concordando. Não existe isso. Eles não têm essa quantidade de votos. E a estimativa de liberar a rodovia é qual? Nós não temos estimativa. Isso aqui, quem vai dizer, vai ser o presidente da República. Nós estamos com o objetivo de quarta-feira, terminando isso aqui, dar um pulo no exército, que em 64 foi assim. Eu participei em 64. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro muito bem dos movimentos em São Paulo. Certo? Então, nós vamos... Queremos implantar a 142, que é a intervenção do exército. Que é constitucional. O senhor estava saindo de Trelagosso, seguindo para onde? Para a Leicóis Paulista, transportar madeira. E aí ficou impedido? Aí ficou impedido, aí paramos os caminhões ali atrás e todo mundo está esperando a liberação do asfalto aí. E ver o que acontece aí, né? E torcer pelo Brasil aí, todo mundo junto aí. Uma democracia justa aí, só isso que a gente pede. Em menos de uma hora e meia do início da manifestação, mais de quatro quilômetros de rodovia já estão sendo ocupadas por caminhoneiros que vinham de Trelagosso e seguiam viagem rumo ao estado de São Paulo. Além dos caminhoneiros, também há nesta manifestação apoiadores pró-Bolsonaro. Era o caso do seu Lupercho. É a única oportunidade que a gente... É a última. A corda esticou de um jeito que não tem limite. Hoje, nas igrejas choram, nos presídios comemoram, faz festa, então chegou no limite da gente. A gente tem... A última chance que a gente tem é essa. Se a gente não tentar fazer isso para mobilizar as pessoas a nosso favor, Aonde que nós vamos parar? Nós estamos no limite já. Essa corda esticou de um tanto que não tem mais para onde ir. A única forma foi essa. Eu estava em casa lá, falei, não, tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. A última oportunidade que a gente tem é essa. A gente tem que fazer. E do comerciante, Nilcir. É um movimento pacífico. Estamos em pró, defendendo a bandeira brasileira. Não concordamos com o que está acontecendo no país nesse momento. Não tem liberdade de expressão. Então, eu acho que o povo tem que se manifestar. E o povo é soberano, né? Essa é a nossa vontade. Nós estamos aqui totalmente pacífico. Você pode ver que não tem nenhuma baderna. Não existe nada aqui. Totalmente caros pequenos liberados, ambulância liberada. O que estamos parando simplesmente são caminhões. No trecho, a Polícia Rodoviária Federal controlava o trânsito e orientava os motoristas. E recebeu o apoio da PM. Em Mato Grosso do Sul, 21 pontos foram interditados nesta segunda-feira, segundo a PRF. Os bloqueios se iniciaram horas após o resultado da eleição presidencial, no segundo turno das eleições, que foi oficializado neste domingo.